Para aqueles que já tinham seus negócios antes da pandemia, a retomada significou também a adoção de protocolos especiais de segurança. Nesse sentido, o Sebrae atendeu empresas de 40 segmentos. As empresas ganhadoras do selo de qualidade Sebrae, cuja edição não foi viável em 2020, também receberam consultoria para a implantação dos novos protocolos. Sensível ao aspecto particularmente crítico do setor de turismo, o Sebrae realizou um intenso trabalho no âmbito da Rota das Emoções. Já com o setor de bares e restaurantes, o Sebrae coordenou os festivais gastronômicos de Fortaleza e de Sobral, impulsionando o formato delivery e contribuindo para aliviar o efeito do isolamento social decretado pelo governo do Estado. Na mesma linha, realizou grandes eventos e abriu editais de patrocínio para eventos online, contemplando dezenas de projetos. A pandemia que invadiu o mundo em 2020, ela trouxe também a necessidade das empresas se reinventarem, das instituições, das organizações se apresentarem de uma nova forma, com um novo olhar. E nesse cenário, o Sebrae foi ágil. Ele conseguiu abraçar o setor de eventos, ser empático, entender que era possível ter um edital para apoiar eventos corporativos, congressos, seminários e feiras, no formato digital. Então, ele não só apoiou a empresa organizadora, mas os empregados, funcionários, colaboradores que conseguiram, através desses eventos, ter as suas remunerações, os fornecedores novos dessa cadeia que vem junto, plataforma, estúdio, fotógrafo. E aqui eu deixo toda a minha gratidão em nome da Beoc, do Cinde Eventos, do Visite Ceará, a toda a diretoria do Sebrae, a todos os técnicos que tão rapidamente migraram para o digital, se reinventaram, né, e conseguiram apoiar essa importante cadeia produtiva, que é muito importante para a economia de um destino turístico como o Ceará. Muito obrigada.